tv garcia music 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 ok pessoal sejam bem vindo mais uma vez ao canal tv garcia music nós estamos aqui mais para lhes apresentar mais um instrumental de kizomba que o dj garcia que é o editor e chefe deste canal editou para vocês então hoje temos a video aula de como produzir uma kizomba angolana no estilo totalmente africano e aquele que é o estilo nesse caso está fazendo bastante sucesso na europa e no mundo inteiro temos exemplos como c4 pedro ana joice anselmo ralph e tantos outros que estão a fazer sucesso a nível da kizomba a nível da áfrica e a nível mundial ok pessoal agora vamos ver qual é o estilo que eu vou produzir essa é uma kizomba mais estilo filho do zua é que é um jovem angolano do avô kumbi que está a fazer bastante música boa umas boas kizomba já lançou seu primeiro álbum pela a produtora independente que ele pertence mas estamos aqui para produzir e não para falar dele portanto vamos mostrar aquilo que é uma kizomba angolana e aí ok pessoal desculpe lá pelos atraso que o computador está apresentar mas infelizmente ainda não temos um computador com bastante capacidade de memória para poder suportar a gravação e a transmissão do áudio conforme estamos a fazer nessa era da tecnologia vocês sabem como é que a cena funciona mas portanto estamos aqui para lhe apresentar um trabalho digno a nível do nosso canal do youtube fiquem pacientes que vamos deixar o beat original no final do beat no final do vídeo vamos deixar o instrumental feito já no final do vídeo para vocês ouvirem como é que realmente ficou o instrumental é o mais importante nós trabalharmos aqui estamos a gravar a nossa videoaula com este programinha bastante leve mais o computador como não é não é capacitado não possui aquela capacitação exata para poder suportar a gravação e a transmissão do áudio para o nosso canal do youtube estamos aqui a nos esforçar e a fazer aquilo que podemos para o bem dos nossos telespectadores nos nossos inscritos aqui no nosso canal portanto vou já pedir né a ti que acabou de assistir o nosso vídeo que está a assistir agora nosso vídeo antes de chegar para o final para você ver como é que ficou o vídeo final é se inscreve no nosso canal e compartilha já o vídeo agora e assina aqui o nosso sino para poder te cair todas as informações em primeira mão portanto vamos ouvir como é que a primeira construção da melodia estamos num bpm de 96% para fazer aquela que zombabote se dança nos salões vamos embora essa é a melodia e temos já uma base aí do swing para poder fazer aquele beat ficar bonito agora vamos vamos tocar mais vamos tocar mais duas melodias idênticas mas com a sincronia totalmente diferente né com instrumentos totalmente diferentes só para verem aqui que estamos a usar uma orquestra mais abaixo que vamos ouvir que esta aqui do nosso programinha hipersônico agora vamos meter mais um stream então já estamos a ver que o nosso vídeo já está até aquele melaço a kizomba já está ficando bonita e bonita como mais bonita ainda temos que botar aqui ou temos que introduzir um base um baixo né conforme dizem vamos ouvir aqui o baixo que nós introduzimos para ver se a kizomba fica mais pesada e com aquele ritmo mais africano oh ai 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 uh ai jesus que kizomba é este oh 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 então conforme já estava ouvindo como é que ela ficou agora vamos começar já introduzir alguns pedais só esperamos que o computador não cole porque já está mesmo amostracionado que ele vai começar a colar, mas vamos tentar dar uns acertos aqui básicos para ver se é que Zamba sai para os nossos telespectadores ou nossos inscritos aqui do nosso canal do YouTube. Agora tive que revirar o baixo, o Robles introduziu uma melodia em cima, uma orquestra. Música Ok pessoal, então vamos até ganhar cor, vamos introduzir mais alguma coisa. Alguma coisa aqui, alguns melaços, conforme você vem eu a marcar aqui, vamos introduzir um bongo para dar aquele rebolado da tarraxinha, aquele mexe, mexe e tal. Vamos pôr! Música Ok, já está cuia, já está boa, conforme dizem Zangulano. Vamos introduzir aquele kick, só que infelizmente não vamos poder ouvir os kicks com os pesos abaixo ou com os outros instrumentos, senão vocês já sabem que o computador vai começar a colar, deixa eu meter aqui algumas coisas a colar, deixa eu meter aqui algumas coisas a retirar aqui algumas cenas, por causa do kick, quando começar a bater, já sabem que vai colar, portanto vamos ouvir e vamos continuar o vídeo na próxima aula. Música Música Ok pessoal, por hoje ficamos por aqui. Vão ouvir o instrumental no final do beat, como é que ele ficou, para o nosso vídeo não ficar muito longo, portanto deixa eu já vos pedir, inscrevam-se, ou melhor talvez dizer que tem que inscrever-se, porque o canal está mesmo rijo, está rijo, está bombado. Ok pessoal, continuem se inscrevendo, chamem mais pessoal que querem aprender a fazer aquela música angolana, que o DJ Garcia, aqui da TV Garcia Music vai ensinar. Música 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 Música